E aí, já tá dormindo? Não, eu tô quase, por quê? Frieza! Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso! Esse maluco não sai mais da cabeça, velho. Não tem como, velho. Frieza! Eis que você apresenta a uma mulher, um cara trabalhador, educado e com grande futuro. Eu não gosto desse homem. Ah, que nojo. Se tu não tiver uma carcaça de grilo e andar fazendo ranananana na rua, ela nem vai olhar pra ti, não adianta. Quando seus pais mandam você sair do quarto e falar com as visitas. Como vocês gostam de encher o meu saco? Toda vez a mesma coisa, vocês não cansa, não? Mulher gripada. Relaxa, eu tô bem. Homem gripado. Acho que eu não irei sobreviver. Juninho, avisa a tropa que dessa vez eu não escapo, Juninho. E aí, mano, beleza? Qual é a boa? Hoje é um dia muito especial pra mim. Tô completando sete meses de web namoro. Tô felizão. É muito bom ser amado. Quando ninguém acredita em mim e acontece exatamente o que eu falei. Como é bom estar certo. Ora, ora. Isso que dá não acreditar em mim, não é mesmo? Faltei na escola. Uhul. Me dei bem. Fingi que tava doente. Teve briga, lasanha, passeio, deu doces, teve filme, o professor faltou e saíram cedo. Meu Deus. Era só no dia que eu faltava. Era só no dia que eu faltava. E aí, Otaku? Eu sou o Grutaku e no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia com os melhores memes de Dragon Ball. Reza a lenda que quem deixa o like nesse vídeo vai se tornar um lendário super saiyajin. Eu não perderia essa chance, hein? Já deixou o like e se inscreveu? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Aí sua foto ganha cinco curtidas, mas você só tem quatro, tias. Contemplem o ápice da beleza. Ora, ora. Vem do filhote de Deus da destruição. Valor, nove milhões e novecentos e noventa e nove mil. Atenção, se não der pudim pra ele, o bicho fica pistola, meu parceiro. Tem que dar pudim pro menino. Caraca! Bills, é você, Bills. Eu indo passar um final de semana na casa da minha avó. Vovó, tem melancia? Eu voltando. Obrigado por me deixar aí na casa da avó, mamãe. Eu no supermercado tentando entender como que uma sacola deu sem conto. Mas eu quebrei o que nesse lugar, moleque? O que que foi que eu quebrei aqui dentro? Será que eles tão cobrando pela sacola também? Eles dizem que iPhone é melhor que Android. Mas eu nunca vi um iPhone salvar o universo. Ora, ora. Fatos! Quero ver alguém dizer que iPhone é melhor que Android agora na minha frente. O professor falando. Não levem a gincana a sério. Eu olhando pros insetos do outro time. Não vou levar a sério não, relaxa. Vou dar uma bem no meio daquela canela daquele inseto, ele vai ver. Eu com seis anos. Minha mãe. O doutor aplicando a injeção. Socorro! Socorro! Ele quer me eliminar! Mãe, que isso? Você não me ama mais! Mano, eu fazia um escândalo do caramba, velho. Tinha que chamar os três médicos pra me segurar, senão não dava não. Goku chegando na batalha. Vou me divertir lutando! O Vegeta chegando na batalha. Inseto maldito! Eu vou te eliminar! Quando eu tô trocando a lâmpada e alguém balança a escada. Vem, maldito! Quando o pobre inventa de fazer dieta. Meu Deus! Eu não aguento mais! Proteína pra cá, proteína pra lá! Eu quero um chocolate! Hahaha! O quê? O seu nível de poder não tem fim! Mas como isso é possível? Eu andei treinando com um amigo Vegeta. Haha! Ora, ora! Seria esse o final de Dragon Ball? Goku alcançando o seu ápice. Eu gosto de um personagem. O autor da obra. Hum... Seria uma pena se ele morresse, não é mesmo? Hahaha! É sempre isso! Mulheres falando. Exigimos uma personagem gente como a gente. Se não nos identificarmos com as personagens, nem vale assistir. Os homens. Caramba! Olha o Broly! Cê é louco? Quero ser assim, clã. Vou entrar na academia pra ficar igual. Tá maluco? Você não me devolveu o dinheiro que eu te emprestei, mãe! Minha mãe! Eu te dei a vida! Isso vale mais, seu bobão! É sempre assim, clã. Não adianta esperar. Não vai voltar. Beleza, bananas verdes. Ok, na cabeça? Não acredito! Não acredito! O miserável é um gênio! Sem questionamentos. É um gênio. Ô Broly! Tá vendo aqueles malucos ali? Hã? O Goku e o Vegeta? Eles mataram o teu pai! Hã? Resumo perfeito do filme, tá? Quando eu voltava do mercado e não tinha trazido nada de errado da lista de compra da minha mãe. A minha mãe. Eu sabia! Ele pode evoluir! Eu sabia! Eu falei pra ti, mãe. Eu com 10 anos vendo o Goku Super Saiyajin 5 do Dragon Ball AF no Google. Caraca, moleque! Olha como o Goku vai ficar! Era isso mesmo, clã. Eu acreditava, velho. Olha aquele maluco de novo. Só que agora ele tá com uma melancia. Beleza, melancia na cabeça. O que ele vai fazer? O miserável é um gênio! Mano, esse moleque é um deus dos cosplay. Não tem como. Diz a lenda que todo fã de Dragon Ball já tentou fazer o teletransporte. Eu tava revendo o Dragon Ball recentemente e eu tentei fazer de novo, né? Só pra garantir que não dá mesmo. Vai que funcione! Meninos, quando estão tristes... Beleza, tira a foto do perfil. Homens, quando estão tristes... Eu consigo sentir a sua tristeza, irmão. Eu consigo sentir a sua tristeza. Eu pergunto... Esse processador é de qual geração? A placa-mãe tem suporte ao overclock? A memória é DDR3 ou DDR4? O atendente das casas Bahia. Ele está falando a língua dos deuses. Não tem PC Gamer lá, mano. Não adianta. Os caras não entendem nada. Dá a benção! Qual é, tio? Vai quebrar! Dá a benção, moleque! Qual é, tio? Quando você finalmente consegue dormir oito horas. Olha esse corpo. Olha essa energia. Que isso? Eu sou um ser perfeito agora. Namorando. Solteiro. Tudo normal por aqui. Futebol com os amigos na quadra da escola. Beleza. Todo mundo hoje vai jogar sério, hein, clã? As minas aparecem pra ver nós jogando. Modo power ativado. Eis que você acorda cinco minutos antes do despertador tocar. Então esse é o poder do instinto superior. Agora eu entendo. Eu pedi um café forte. E não me decepcionei. Vou dar até uma gorjetinha pra garçonete. Capricho. Aí você é homem, começa a namorar e aceita ser chamado de neném em público. Eu queria voltar a ser o que eu era antes. Eu queria voltar a ser um homem frio e sem coração a quem nada importava. Olha só quem eu me tornei. O que aconteceu comigo? O Vegeta no Dragon Ball Z. Você é louco. Trincado, cheio de veia, saltando pelo braço. Vegeta no Dragon Ball Super. Pera lá, clã. Como assim? Como que isso é possível? Quebraram tudo. Para chegar no nível que eu estou, eu treinei por mil anos. Eu treinei por mais de 40 anos. Eu treinei por apenas 4 meses. Cara, isso era pra ser uma imitação do Frieza. Ei, o que é treino, pessoal? O que que é isso? Ora, ora. O brolho é muito brabo, clã. Não tem como, velho. Eu assistindo o Rei Leão pela milésima vez. O Simba. Pai, por favor, acorda. Eu. Ai, eu não tango, clã. Toda vez é a mesma coisa, velho. Toda vez é a mesma coisa. Admita, quando criança, você tentou se transformar em Super Sayajin. Quem nunca tentou se transformar em Super Sayajin, mano? Fala sério. Quando a mina aceita ir na sua casa ver Netflix, mesmo sabendo que você não tem Netflix, É hoje, clã. É hoje. Quando sua namorada descobre a senha do seu celular. Por que você está tremendo, Vegeta? Por que você está tremendo? Eu, quando a minha mãe chegava da reunião da escola. Entendido, mãe. Entendido. O Goku ficou meses treinando com o Iz e não ficou postando. O de hoje tá pago. O de hoje tá pago. Aí a gente tá quase amadurecendo e Nego vem e me lança isso. Ah, não. Eu preciso de um desses. Não tem como. Goku. Eu saindo da escola, faltando cinco minutos para começar o Dragon Ball Z. Caiu quem? Caiu quem? Você é louco? Eu saía no Pinote, rapaz. Terminava 11h45. Dava pra assistir só a metade do episódio. Aí depois eu mudei pra tarde e consegui assistir, porque passou várias vezes a saga do Majin Buu. Se eu morrer, coloque a adaptação de Dragon Ball. Se eu não levantar e meter um Kamehameha na tua cara, então eu realmente os deixei. Se eu não levantar e te dar um tapão na orelha, é, realmente, eu os deixei. Que isso? Eu falando. Ué, cadê a Netflix? E a TV? Ela. Que isso, Kamehameha? O momento no jogo. Beleza, o Kamehameha, mas tem que girar. Vocês estão ligados que tem que girar o analógico. Eu com o meu controle. Você vai morrer na minha mão. Cara, ninguém nunca me ganhou nesse bagulho, velho. Eu era o profissional. Esse jogo era lendário, mano. Não tem como. Só não valia jogar de Kid Buu. O resto tava de boa. Aquelas coisas que iludem e só inocentes acreditam. Amor verdadeiro. Ilusionista. O Gohan voltar a ser brabo. Ah, não. Aí não tem como, clã. Pegou pesado. Se o Gohan faz um movimento mais avançado, o fandom já olha e pensa. Gohan voltou ao seu auge. Aham. Ai, Dragon Ball clássico é pra criancinha. Dragon Ball clássico. Mano, eu tenho um mangá de Dragon Ball aqui. Tem um capítulo lá que a Buma mostra tudo, rapaz. Não dá nem pra acreditar que aparece no mangá. Eu escutando o menino do vizinho apanhando. Bem feito. Eis que a sua mãe descobre que a culpa era do seu irmão, mas você já levou as chineladas no lugar dele. A justiça não serve de nada agora. A justiça não serve de nada agora. A justiça não serve de nada agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri